Olá pessoal, hoje o programa está muito bacana, vocês vão ter a oportunidade de ver com exclusividade o Lupe 360, que foi realizado na Arena da Baixada, em que Fernando Sorocaba gravou seu novo DVD, junto com Taeme Tiago, Rick Nogueira, Loubert e Marcos Ibelucci, entre outros. E também um evento realizado no Dote, para pessoas que querem encontrar um relacionamento sério. Vocês já ouviram falar nisso? Vocês vão ver logo em seguida. E para comemorar esse final de ano, nada melhor que ver um Natal muito bacana, que é realizado há muito tempo e é tradicional na cidade, o Natal do Hotel Hudson. Nesta manhã de sábado, o que nos aguarda logo à frente é esse show maravilhoso que Curitiba está esperando há alguns dias. É o Lupe 360, um evento que conta com a presença de Fernando Sorocaba e seus convidados. Hoje, uma data mais especial ainda, porque contamos com a gravação de DVD. Pela primeira vez, Fernando Sorocaba faz uma gravação de DVD num estádio de futebol. E o que dizer do estádio de futebol da Arena da Baixada? Estamos aqui nos bastidores deste evento maravilhoso em Curitiba, na Arena da Baixada e ao lado de um dos diretores produtores do Festival Lupe. Agora virou festival, né? Eduardo Munhoz. Como vai, Eduardo? Tudo bom? Tudo bem, tudo joga. Qual é a diferença desse festival para esses outros eventos Lupe que você ajudou a produzir? Na verdade, esse projeto Lupe, né? Que é um projeto que a gente faz com os artistas da FS, né? Do Fernando Sorocaba, Produções Artísticas. A gente roda o Brasil todo, né? Então a gente tem feito aproximadamente uns dois festivais desses por mês, né? E sempre com o Fernando Sorocaba e alguma outra dupla também do nosso escritório. No caso aqui em Curitiba, né? Aqui na Arena da Baixada, é um festival um pouco maior que a gente está trazendo todos os artistas, né? Nossos lá da FS e também o primeiro DVD nosso do festival. E essa integração hoje com o palco, na primeira vez que vocês fazem esse festival, esse Lupe 360 num estádio. E aqui parece bem o estilo do 360 mesmo, né? Ah, com certeza, né? Aqui, sendo num estádio, principalmente aqui na Arena da Baixada, que é um estádio novo, moderno, né? É um caldeirão aqui, né? Se a gente olhar para os lados, né? Então é como se fosse para a gente uma final de Copa do Mundo, né? Nós vamos ter aqui em torno de 45 mil pessoas, né? E tudo montado, tudo bonito. Acho que vai ser um sucesso. Conversa a partir de agora com o Luiz Volpato, que é arquiteto e diretor de projetos aqui da Arena da Baixada, de maneira geral, do Clube Atlético Paranaense. Tudo bom? Tudo tranquilo. Me diga uma coisa, esse hoje é um dia bastante diferente, especial. Nós estamos aqui nos despedindo da grama, né? Para irmos para a grama artificial. Um show de uma magnitude gigantesca, com muitos artistas de renome nacional, né? Para não dizer internacional. E hoje aqui, o que a gente percebe é uma movimentação bastante grande, bastante intensa, de toda a equipe, de todo o pessoal. Como é que funcionam esses bastidores, né? Você que trabalha com os projetos da casa, como é que funciona toda essa engenharia de vocês? E daí, falar um pouquinho também dessa grama nova que está chegando aqui para o clube. Realmente, hoje é um dia marcado por eventos fortes, né? Temos aí as eleições do clube, né? Que define a próxima diretoria dos próximos quatro anos. Tem um show aqui que foi liberado ontem para 54 mil pessoas. É o maior público, porque a Copa do Mundo só usa arquibancada. Foi liberado para 42 mil, né? Somando o gramado de hoje, são 54 mil pessoas que podem ocupar a casa. Num show que terá aí nove artistas. Sobre o gramado que está indo embora, segunda-feira inicia o trabalho de remoção da grama. Então é a despedida da grama. E é um orgulho para a gente ver esse projeto cada vez mais forte, maduro, né? Porque esse é o objetivo. Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, nós estamos aqui dentro da Arena da Baixada, no Loop 360, em formato de festival. É a nona edição da Loop 360 e pela primeira vez um festival com tantas e tantas bandas na gravação de um DVD. Com certeza, com a gravação inédita de Fernandes Sorocaba, com as duplas Taeme Thiago, Marcos Ibellucci, Lucas Lucco e Sofia Abrão e muitos outros. Então aguardem que vocês vão amar. E aí E aí E aí E aí E aí Olha gente, gravar o DVD O DVD aqui em Curitiba foi incrível. A impressão foi a melhor possível. A gente gravou um DVD aqui na semana passada. Então assim, o nosso coração ainda estava assim em êxtase por cantar aqui, em um lugar que a gente sempre é muito bem acolhido, muito bem recebido. E hoje aqui não foi diferente. Tenho certeza que essa experiência foi única aí na minha vida e na vida de todos os outros artistas da FS Produções. E agora a mensagem do Thiago. A gente só tem a agradecer a vocês, a toda a galera de Curitiba e toda a região, todo o Brasil que esteve hoje aqui junto com a gente, acompanhando esse momento histórico. Com muito orgulho que a gente convida pra cantar agora, Grande Robeiro! Bom, agora indo embora, consigo pegar o Lorber, que fez o maior sucesso hoje também e vai mandar uma mensagem aqui pro pessoal e dizer também como que foi a tua impressão hoje. O que foi essa tua experiência hoje, hein? Bom, foi maravilhoso participar desse projeto, projeto 360 da FS, que é um escritório que eu tenho o prazer de estar participando. E eu fico muito feliz de estar sendo aqui em Curitiba, que é a minha segunda casa, né? E hoje a expectativa foi totalmente... Não, não tem o que falar da emoção, da energia, da animação do povo hoje. Eu só tenho a agradecer a todo o pessoal aqui do Paraná, o pessoal de Curitiba. Pessoal do Bom TV, um grande abraço, um beijo do Lorber, o pessoal de Curitiba ligado aí também. Ó, fiquem com Deus e muito obrigado pela energia hoje aqui no Loop 360, hein? Música 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 Mas o tempo cercou e a estrada, e o cansaço me dominou, e as vistas se escureceram, e o final da corrida chegou. Bom, agora nós estamos no camarim do Rick Nogueira, e que vão agora dar uma mensagem e dizer o que vocês acharam de hoje. Gente, é uma emoção inexplicável, é uma realização de um sonho, tanto para mim quanto para Nogueira. Nós começamos a tocar em boteco, e hoje com essa estrutura maravilhosa, graças a Deus. Obrigado a Deus, obrigado a toda a FS, Fernando Sorocaba, pela oportunidade de estar nesse evento maravilhoso. Gente, o que é vocês ensaiam toda essa turma, meu Deus, é uma bênção de Deus mesmo. Pô, é bom demais, a gente está muito feliz de, não só de estar aqui, mas de ter dado tudo certo, né, de ver essa galera, mais de 30 mil pessoas ali cantando junto, se divertindo, brincando e com total segurança. Realmente foi incrível, foi uma realização de um sonho para a gente, a gente está muito feliz, e vocês vão poder conferir o resultado no DVD. É PS Loop, 360. Com certeza, bom. E aqui também no programa, né, que vocês filmaram tudo, né. Com certeza, né Nogueira, vou te ver. Hoje é um dia, é dia internacional, o speaking do Sardê deレ Bê, te lembra, vamos ao maniacal, vai. Música Naquele momento até hoje esperei você Naquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado é de manter você, sou eu E esse medo perigo de amar outra vez é meu E pra você que é solteiro, vamos ver então como que é esse evento Pra quem quer encontrar alguém especial Hoje nós estamos aqui no Dote com uma nova ideia Que a Selma Araújo criou pra que realmente as pessoas que estão interessadas em encontrar alguém Encontrem aqui Selma, é um prazer estar aqui com você E de uma coisa, você realmente está tentando inovar uma ideia Vamos passar a falar pro pessoal qual é essa tua ideia? Então a dificuldade de todos os nossos amigos é encontrar um lugar na balada bacana Que as pessoas tenham as mesmas intenções De sair com o propósito de realmente encontrar um par, um par ideal Certo? Então a ideia seria de cada pessoa trazer o sexo oposto Um amigo ou uma amiga Pra conhecer outros amigos com os mesmos interesses Não, porque na verdade você sai por aí A gente tem visto muita gente jovem, não é mesmo? Exato E aqui é a mesma faixa etária, mesma cabeça, o mesmo propósito Então a ideia realmente é encontrar alguém com as suas mesmas intenções Bom pessoal, agora eu estou com a parceira da Selma Que vai dizer exatamente qual a função Tudo bem, Neyla? Tudo bem, Ione Obrigada pela tua presença É um privilégio pra gente você estar aqui prestigiando o nosso evento Que tem a ser assim o primeiro de muitos Então na verdade eu já estou acreditando na ideia de vocês É por isso que eu estou aqui E eu quero realmente parabenizar tanto a Selma como você Porque é uma ideia muito legal Me diz no que é a tua função junto com a parceria da Selma Então a Selma ela foi a idealizadora do evento E eu entrei com a parte do planejamento estratégico de divulgação Então nós formamos essa parceria porque nós acreditamos assim Que é muito legal conhecer pessoas E a gente chega numa faixa etária dos amigos Que às vezes não conhece pessoas na noite, na balada Então nós acreditamos que os amigos dos amigos São as melhores pessoas pra se conhecer Porque tem precedência Na verdade começou com uma brincadeira de um grupo entre amigas E daí cada um teve uma ideia de trazer um amigo pra apresentar pra amiga E a ideia foi crescendo E de repente tinham pessoas querendo participar do nosso evento E daí nós falamos, ó, não podemos mais fazer no condomínio Nós vamos ter que fechar um lugar pra todas essas pessoas Então a ideia deu super certo A adesão foi muito boa Então agora nós estamos assim Abertos pra novas sugestões Porque a ideia é realmente apresentar os amigos entre si Agora nós estamos ao lado do Fábio Arazans Que é o proprietário do DOT E que é o terceiro parceiro dessa ideia maravilhosa Pra você aí que tá procurando alguém especial Eu já tinha a ideia de fazer uma festa na casa Na busca de abrir as portas da casa Pra vários públicos A casa ficou conhecida assim Como uma casa de festa de gente mais nova E o público realmente não conseguia conhecer Perceber o quanto a casa é bonita Pra todos os públicos, todas as cidades E aí eu encontrei com a Selma, com a Neila Elas também queriam fazer uma festa E elas estavam com um público que tinha muita vontade de vir Falei, então vamos fazer a festa lá no DOT Criamos uma temática bacana dessa questão do match Do approach que tem o final do ano Que todo mundo quer uma companhia pra ficar juntos Pra não passar um Réveillon, um Natal sozinhos E criamos toda essa ideia que Imagina assim, o pessoal teve uma aceitação muito boa Coran d'O şek Gleiche Ponga, nós estamos aqui com a DJ Ale Hau E que vai dizer mais ou menos Como vai ser o repertório dela nessa noite Tudo bom, Ale? Tudo bem, homem Prazer estar aqui com você Acho que hoje vai ser incrível, né? A gente tá trazendo aí as músicas antigas de 2000, 2004, um set com alegria, Deep Dish, Denis Ferre, Denis Tenagli, trazer uns DJs antigos com umas roupagens novas. E eu tô super empolgada em tocar hoje, acho que vai ser um set bem especial na minha vida, relembrar tudo que eu já passei, tudo que eu já fiz. Bom, agora a opinião de mais uma pessoa que tá aqui é a Inês, que é fotógrafa. Inês, o que você tá achando da ideia? Achei super interessante, diferente, acho que Curitiba merece um lugar como esse, que é super descolado, pessoas lindas e a ideia é ótima, porque todo mundo procura alguém, na verdade todo mundo quer encontrar a pessoa certa, só que é muito difícil, né? E agora vejo as cenas desse Natal encantado, que foi fantástico, novas pessoas, novos cenários, vocês vão adorar. E agora vejo as cenas desse Natal encantado, que foi fantástico, né? Bom, gente, nós estamos aqui no Hotel Hudson e vimos um espetáculo maravilhoso. E dentro desse espetáculo, claro, um dos responsáveis por toda essa beleza, toda essa magia que vocês vão ver nas cenas. Do lado do Luiz Mendes, ele vai falar que é da Help, Acessoria, Comunicação, que vai falar exatamente como que foi essa parceria e como que surgiu. Tudo bom, então? Tudo bem, boa noite. Em outubro, nós nos reunimos com o Hudson, eles precisavam de um diagnóstico sobre como desenvolver esse evento que está no ar desde 2008. Nós fizemos um estudo, juntamos uma equipe excepcional de técnicos, de coreógrafos, do pessoal de conteúdo, e desenvolvemos um show que estreia hoje, aliás, acabou de estrear. Nossa, meu Deus, muito tempo fazendo todo esse preparo, foi muito complicado, como que foi? Na verdade, um dos desafios aqui é o evento público, né? Um evento voltado para a comunidade de Curitiba, usando a Praça do Japão como um cenário, né? O Hudson. Então, a nossa grande preocupação é agradar a todo mundo que esteve aqui e prestigiou essa van premiere de hoje. Bom, agora nós estamos ao lado da Cara Stank, que nada mais é a gerente aqui, Geraldo Hudson Hotel. Tudo bem, querida? Muito bom, como está? Tudo bem, mesma coisa, foi um belo espetáculo, a gente ficou maravilhada. Você é uma pessoa que já esteve no Hudson, você iniciou o Natal aqui, não foi? Foi, a gente fez a primeira edição da Árvore Encantada, na época, com a equipe que estava comigo. Aí eu saí, agora eu estou retomando com essa nova versão da Árvore em parceria com a Help. Mas uma coisa, você também deve estar bem encantada, porque está muito lindo da época que vocês iniciaram, não foi? Muito feliz, esse ano mudou realmente bastante. Eu já chorei muito nos ensaios de tanta emoção, porque realmente está muito legal. Bom, agora eu consegui pegar o famoso coreógrafo responsável por essa noite mágica, do lado do Otávio Nassur. Otávio, o que foi o show hoje? Meu Deus, eu quero te parabenizar. Vamos contar um pouquinho como que foi toda essa preparação, quanto tempo que levou e o que você preparou para o pessoal? Que delícia poder falar isso depois do show. Agora a gente está uma relaxada, a coisa realmente aconteceu. A gente teve muito pouco tempo para isso acontecer, foi menos de um mês para desenrolar toda a montagem. Então, é, porque tudo vai se resolvendo em último tempo, em última hora, vai dar certo. Quando deu certo, então nós fomos atrás das pessoas que trabalham sempre conosco e que são profissionais que confiamos, né? Então, desde os atores que costuram toda a cena da Companhia dos Palhaços, a Companhia de Dança que trabalha conosco há 15 anos, o Brainstorm, que é um núcleo de pesquisa de dança, o Pirâmide. E aí tem a Orquê, esses músicos maravilhosos que são da PIB. Então, são pessoas que vieram contribuir com muita energia, com muito profissionalismo. Então, para mim, facilitou muito a parte de direção, porque todo mundo colocou um pouco disso. E isso fez parte também da história do que era para ser a Árvore Encantada e do que foi. Que é uma árvore vazia e que a gente ia contando significados para cada um dos símbolos que você pendura na árvore de Natal, mas que normalmente com a família você bota uma bolinha, bota uma estrela e não tem relação. E a gente queria contextualizar o que isso representa. Para que as pessoas que assistiram hoje voltem para casa, olhem as árvores e comecem a repensar no que significa aquela árvore na sua casa. Então, é uma história que passou muito na minha família. Meu pai tem nove irmãos e o Natal na casa da minha família é assim. Eles botam uma árvore de Natal vazia, a minha avó sentada do lado, e cada um vai lá e fala o que aquele símbolo representa em relação à minha avó. E coloca na árvore. Imagina que com dez tios por parte de pai e mais uns quinze, vinte primos, acaba uma noite de Natal que tem um significado à árvore muito sério. E que é real. Então, a gente quis muito trazer isso para cá. E a história foi essa, né? Os ajudantes do Papai Noel se perdem e eles são guiados por sons e por símbolos. Então, ele lembra de uma história do sino, aí vem a música de Ingombels, aí amarra uma bailarina que ele lembra de uma outra vez que ele estava com o Papai Noel. Aí vai costurando uma outra música, até no final, reencontrar o Papai Noel e entra o grande Happy Day numa repaginada. O maestro Ragner, que fez uma releitura e todo mundo contribuiu com muita energia. Foi um coletivo muito delicioso de se trabalhar nesse mês. Perfeito, eu vou dizer, né? Porque realmente foi emocionante. Eu vi pessoas, inclusive, emocionadas, vendo todo esse cenário que você preparou. E, nossa, ele vai realmente marcar. Porque há anos que o Hudson faz. E é a primeira vez que você participa com eles, né? Sim, e essa era uma preocupação também da Help, que estava junto com o Hudson, propondo toda essa ideia. Era uma mudança de oito anos de coral para uma leitura pequeno príncipe natalina, né? Porque tem 14 metros de tela LED, com um conteúdo que foi desenhado à mão, com guache. Com uma releitura de uma história com o Papai Noel, mas com músicas sendo tocadas de maneiras diferentes e com dança hip-hop. Então, a gente era tipo tudo ou nada, né? Então, até ter esse feedback é importante a gente saber que as pessoas gostaram. Porque era um receio, era uma mudança muito brusca, né? E eu, como curitibano, a gente sabe que as mudanças aqui na nossa cidade são sempre muito lentas. A gente tem um receio de grandes transformações. Mas a proposta foi essa, inclusive do Hudson, de ter gerado uma expectativa com tanta gente nesses oito anos e que precisava, num momento, dar uma super profissionalizada, inclusive na produção do espetáculo, né? Que a sociedade já começou a cobrar e mais. E agora a gente quer mais. E vai pra onde? Então, junto com a Help, com a comunicação, foi desenvolvido uma proposta nova e que tomara que os curitibanos e os turistas tenham gostado. E é uma pena que o tempo aqui é curto, né, gente? Mas eu quero que você deixe o teu contato. O melhor lugar pra encontrar é na página mesmo, né? Que a gente tem uma página, chama-se danceconceptbrasil.com.br Então tem muita coisa por ali. E o telefone do escritório, né? 41 de Curitiba, 3798130. Então a gente vai estar sempre conversando, sempre discutindo, porque trabalhar com arte é isso, né? Você fazer com que as pessoas saiam daqui com mais perguntas do que respostas. E a gente resgatando até o que foi hoje, tomara que as pessoas levem pra casa o espírito natalino que eu vivi, que talvez você tenha vivido há tempos atrás, que era uma coisa tão mais ingênua, tão mais gratuita, tão mais fácil, tão com menos necessidade de outras coisas. Era família e uma felicidade muito genuína. É isso que a gente espera que todo mundo tenha encontrado no Natal aqui. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E o programa Bom Te Ver chega ao seu final e eu espero que vocês tenham gostado. Mas para encerrar com chave de ouro, eu quero que vocês tenham um grande ano novo e que ele seja muito mais cheio de surpresas gostosas e que ele realmente seja a realização de muitos sonhos de vocês. Agradecer também aqui com muito carinho o meu parceiro Gustavo Arruda, que me acompanhou durante toda essa nova empreitada. E a minha equipe, Marcelo Bilek e Andressa Trevisan, que são meus parceiros de ouro. Obrigada por todos vocês e vamos esperar que o próximo ano seja realmente um ano maravilhoso para todos vocês. Até lá e curta também agora no nosso site todos os programas que foram realizados no site Programa Bom Te Ver e curta também a nossa página lá no Facebook, Programa Bom Te Ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.